Olá, crianças! Hoje nós viemos apresentar a vocês a letra K. A letra K é uma letra diferente e que a gente não usa sempre. O som que ela produz é o mesmo som da letra C, quando está acompanhada do A, do O e do U, que é aquele som que sai lá do fundo da garganta, o C. Estão lembrados? Por isso, é muito comum nós não sabermos, nós nos confundirmos se é com C ou se é com K. A letra K normalmente é utilizada em palavras que tem origem em outros países, em nomes de pessoas e em abreviaturas. Mas, o que é abreviatura? Abreviatura é quando a gente faz, escreve de uma forma pequena alguns nomes. Então, vou dar exemplos a vocês. O K nós podemos encontrar na Karina, no Kevin, no Ketchup, no Kiwi, no Kung Fu e no KM. Esse aqui, ó. Quem já viu essa abreviatura por aí? KM é um jeito menor de escrever quilômetros. Então, é comum usarmos o K nessas situações. Do contrário, é a letra C. Bom, é isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau!